Oi! Sejam bem-vindos ao nosso canal O Que Comer. Hoje nós vamos fazer aquele bolo que não tem mistério nenhum, que não precisa de nada para acompanhar, a não ser aquele cafezinho quentinho no fim da tarde. Se você costuma fazer bolo solado, parabéns! É muito difícil fazer bolo solado, mas vamos aprender também a fazer aquele bolo macio, bem gostoso? Depois que eu peguei essa manha aqui que eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês, eu nunca mais errei, tá? Assiste aí o vídeo até o final. E se inscreva no canal! Então, gente, uma forma que eu aprendi para eu não errar mais foi essa. São seis ingredientes. Sempre o bolo será seis ingredientes. Então, o que eu fiz? Primeiro eu vou bater os três primeiros. Seria duas colheres de manteiga bem cheia. Depois que eu aprendi desse jeitinho aqui, aí eu decolei, né? Aí bolo quase toda tarde. A manteiga, os três ovos, ó. Eu fazia bolo solado direto, de verdade. Eu já tinha até desistido. Talento para bolo, eu não tinha mais. E o açúcar, ó. Um copo de açúcar. Juntei três ingredientes. Esses três primeiros aqui eu vou dar uma misturada e vou bater na batedeira, mas eu vou bater bastante. Eu vou ter certeza de que está tudo bem misturado mesmo. Um dos segredos é esse, é bater bem, tá? Bateu bem, aí já está meio bolo garantido, tá? Ó, vou dar uma misturada aqui, mas eu vou levar para a batedeira, tá? E aí eu vou deixar bater bastante. Então, ó, agora que eu bati na batedeira de dois a três minutos, ó, como é que fica? Esses são os três primeiros ingredientes. Agora eu vou colocar os outros três últimos, que aí os três últimos a gente não vai fazer igual a gente fez com os três primeiros, todos de uma só vez. Nos três últimos a gente vai, ó, colocar três copos de farinha de trigo, medidinho, bonitinho. Vou dar uma misturadinha aqui, ó, só para envolver um pouco o trigo, no braço mesmo, porque também faz parte, gente. Fazer bolo sem mexer o pote também não tem graça, vamos lá, né? Ó, vai ter farinha que não vai misturar? Claro que vai, mas é assim mesmo, ó. Misturou um pouquinho? Isso aqui não é massa de pastel, de salgado, não. É do bolo mesmo. Então não precisa molhar tudo, ó. Aqui eu medi um copo de leite. Vou colocar um copo de leite, mas eu não vou colocar ele todo de uma vez. Vou colocar metade. Vou dar uma misturada. Só para misturar mesmo, tá? Que eu ainda vou levar para a batedeira mais uma vez, que é para dar uma reforçada aqui na minha misturada, ó. Gente, bolo gostoso é bolo simples, entendeu? Sem muito mistério. É esse bolo aqui, é certo. Ó, a outra metade. Vou dar mais uma misturada. Ó, não é massa que pesa. O braço não chega a doer. É só mesmo para misturar, ó. Vai raspando sempre em volta. Ó. Agora que eu misturei um pouquinho, ó. E eu estou vendo que a massa está muito dura. Aí o que eu vou fazer? Não vou errar não. Eu botei um copo de leite. E agora eu vou só pingando um pouquinho de leite até a massa ficar no ponto. Medi aqui metade de um copo de leite. E essa metade eu vou pingando aqui. Vou dosando, tá, gente? Ó. Vou levar para a batedeira. E vou bater na batedeira para vocês verem como ela acaba afinando um pouquinho mais depois que ela está melhor misturada ali na batedeira. Então, agora eu bati por mais uns três minutinhos de novo, tá? Botei todo aquele restinho. Então, no total de leite, são um copo e meio de leite, tá? Que aí, para ficar aqui nesse ponto aqui, ó, que a gente está falando, gente, ó. Olha aqui que eu vou mostrar, faço questão, ó. Ele não fica tão ralo, tá? Ele fica cremoso. É esse o ponto do bolo certo. O bolo que vai fazer toda a diferença no seu lanche, ó. Ele não está grosso, mas também não está ralo. Ele está no ponto. Está faltando alguma coisa aqui, porque eu só botei duas. Então, eu vou botar a terceira, que a terceira é uma colher de pó royal. O que seria uma colher de pó royal? Seria a própria tampa, ó. Já tem o desenho na tampa, ó. Uma colher. Seria a tampa cheia. E é isso que a gente vai fazer. Mas, o que eu faço? Uma colher. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Que é pra gente ter certeza que vai ficar bonito mesmo, entendeu? E é isso, ó. Uma colher, mais um pouquinho. Agora sim, por que eu coloquei ele por último? Também faz diferença, tá? Porque ele é bom não ficar mexendo muito mesmo, não. E nesse período que eu fui bater, essa última vez aqui na batedeira, eu já aproveitei e já liguei o forno pra ir aquecendo, tá? Nunca coloque o bolo no forno com o forno frio, tá? Que isso também influencia. Ninguém conta essas coisas não, tá, gente? Eu tô contando aqui porque eu já sofri muito com tudo isso. Um dia o bolo deu errado porque eu botei no forno frio. Outro dia deu errado porque eu bati o fermento junto. No outro dia deu errado porque eu não misturei o leite, a quantidade de leite não tava certa. Eu sei que por todos os motivos do mundo, eu errava o bolo. Agora acabou, acabou a farra. Agora quem tira a minha onda sou eu com o meu bolo. Olha isso aqui. Ó, gente, ó. De verdade, eu não tô contando história não, ó. Ó, que maravilha, ó. O forno já está ligado. Tá lá, ó, aquecendo. Enquanto isso eu vou dando aqui, ó, aquela misturada básica. Não vou mexer muito porque eu já coloquei o fermento. Ó, vou deixar aqui. Vou deixar aqui não. Vou afastar aqui pro cantinho. Eu tô fazendo, ó, passo a passo pra vocês, gente. Não estou esquecendo de nada. Ó. Ó, uma colherinha, um pouquinho de manteiga num papel toalha. Esse também é um segredo meu, tá, gente? Porque, ó, passar o dedo na manteiga eu não sou muito fã não. Mas olha aqui. Vou passar em volta do tabuleiro todo. Vou untar ele todinho, do meu jeitinho. Cada um do seu jeito. Quem gosta de botar a mão na manteiga e passar no tabuleiro também é válido, tá? Muito válido. O importante é o bolo sair bom. Ó, agora eu vou passar aqui no fundo. Vou passar nas laterais. Tentar mostrando aí pra vocês. Se sair da câmera aí, gente, ó, é porque eu tô aqui do outro lado, mas a intenção é passar a manteiga em todo o tabuleiro, ó. Não deixa nada sem manteiga, porque um pouquinho que ficar sem a manteiga na hora de virar o bolo conta, cara. Porque ela agarra e o bolo não sai inteiro e deixa o teu bolo feio porque fica um buraco. Então, rapricha aí em passar a manteiga. Toda atenção aí no bolo. Tudo isso que eu tô falando, gente, só assim, parece que é muita informação. Pra quem nunca fez o bolo, ai, eu tenho que lembrar que são seis ingredientes, três primeiros, três depois. Os três depois tem que fazer parcelado, leite, tem que botar o fermento só depois. Tudo isso só é difícil quando a gente não tem o hábito de fazer. Depois que a gente aprende isso, depois que a gente pega a manha, já era. A gente não erra mais, tá? A gente não erra mais. Então, ó, voltando aqui pro foco do bolo, que eu gosto de falar dessa. Desculpa aí, hein, inscritos. Quem gosta de bolo, envia. Aperta aí essa setinha aí que tem aí embaixo. Envia pra alguém que gosta de bolo também. Mostra o que você aprendeu a fazer. Você aprendeu aqui, ó, no canal, tá? Agora o que eu vou fazer? Aqui, ó, agora eu já coloquei um pouquinho de farinha de trigo no copo. E vou aqui, ó, polvilhar o meio primeiro. Eu não sei como é que você costuma fazer aí, mas... Ó, o meio. Precisa colocar aqui em cima? Eu não gosto não, porque depois que botar no forno, vai ficar ali o trigo seco, ó. Agora eu vou passar em todo o tabuleiro, ó. Eu vou passar ali na pia pra eu não fazer sujeira aqui, tá? Mas a intenção é essa aqui mesmo. Ó, eu vou só passar aqui um pouquinho o papel toalha aqui em volta. Só porque às vezes eu vou colocando a mão nas laterais e aí eu acabo sujando tudo na cozinha, ó. Aqui em volta. E se tiver sujado assim, em volta, eu recomendo passar também só pra depois que botar no forno não ficar queimando. Ficar aquele cheiro de queimado, não. O bolo tem que ter aquele bolinho de... Aquele cheirinho de bolo. Ó, agora eu vou pegar a massa que eu deixei paradinha ali, ó. Vou dar uma misturada assim, só porque esse um minutinho que ficou parada pode ser que influencie. E, ó, vou colocar. E agora eu vou levar pro forno. O forno já está bem quente, tá? E aí quando eu voltar eu mostro pra vocês quanto tempo levou, tá bom? Então, gente, aqui, ó, 40 minutos certinho no forno. Sempre dá mais ou menos isso aí, 40, 35, vai dando uma olhada porque depende do forno de cada um. Então, quando colocar no forno, fica sempre ligadinho ali, entendeu? Pra ir vigiando, tá? Olha aqui, o meu foi exatamente 40 minutos. Ó, olha aqui como ficou. Eu vou tirar da forma ainda quente, tá? Vou colocar no prato porque eu sempre tiro quente, então, pra vocês verem como também pode dar certo. E agora, se não der, vocês estão aí me acompanhando, hein? Ó, vou dar uma mexidinha antes no tabuleiro. Eu confio na manteiga que eu passei. Quer dizer, mais ou menos. Ó, eu não passei o garfo em volta pra não arranhar. Vamos ver? Um, dois, três e... Botar a mão assim quente no tabuleiro também faz parte, ó. Vou tirar, hein? E... Ah! Que delícia, viu, gente? Não tem erro. Olha isso. Passo a passo, exatamente como eu mostrei pra vocês, nada... Não muda nada daquilo ali. Ó, olha isso, gente. Tudo perfeito, igual eu falei pra vocês. Vou cortar pra vocês verem por dentro como tá macio. Ó. 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 Gente, depois que a gente pega a manha, já era. Olha aqui. Só vai dar certo na vida de vocês o bolo, ó. Eu tô falando porque eu vivi isso. Eu quase desisti de fazer bolo. Olha aqui, gente, ó, como ficou, ó. Olha que maravilha. Ó. Vou botar em pé. Porque eu vou fazer questão de... Olha aqui. Opa, aí em pé, gente. Ó. Olha isso aqui, ó. Olha. Macio. Desmanchando. Se apertar mais, vai, ó. Entendeu? É esse o bolo que eu quero que vocês façam aí na casa de vocês. Quem nunca fez, faça. Quem é inscrito, muitíssimo obrigada. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Olha que delícia, gente. Envie o vídeo pra quem gosta de bolo. Por favor, vocês vão estar me ajudando bastante, tá? Ó. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Ó que maravilha. Quentinho, quentinho, quentinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.